o e aí o que é sabe rapaziada tudo bem é mostrar para vocês aí é mais um vídeo aqui esse vídeo aqui vai ser mostrando o boss final tá de bornache de gostinar né Gornache e gostar aqui é o megalomania Então aqui, ó, vou pegar o shortcut Primeiro aqui, ó, pra gente enfrentar o boss final lá A gente precisa de ter 5 5 debuffs, né? Então eu vou falar com o NPC aqui pra pegar Os 5 debuffs Peguei os 5 debuffs Agora eu vou pegar o shortcut lá pra lá Pra usar a garnacha Aí, ó, tô aqui O boss final, pessoal, ele é Aqui é o seguinte, ó Que a gente tem várias coisas aqui, né? Tem as 5 áreas aqui Na direita aqui, com os bosses e tal E o boss final, ele fica aqui Na esquerda, ó, naquela mania Então são 5 players Do mesmo jeito Vou puxar aqui, ó A gente já tem que matar Mini boss, tá vendo? Aquele mesmo mini boss que a gente matou Aquela hora, tá aqui E tá o boss final aqui, ó, e ele é muito forte, cara O boss não tá nem... Ele é muito, muito forte, cara Muito, muito forte Só pra vocês terem uma ideia Ele nem chegou perto de mim Eu não tô aguentando nem me curar Batendo supreme de longe Tá vendo? Nem me curar batendo... Ó, supreme de longe Só supreme Segurando o dedo supreme, ó SSAzinho E tal Primate ring É muito forte, sabe? Eu vou parar um pouquinho lá Vou puxar mais uns SSA Primate ring Fica parado pra ver Vamos ver Line Shortcut A gente Tá parado Puxando o match ring SSA Não sei o que que acontece Ah, eu esqueci, ó Tá vendo? Quando você mata o... Morre pro boss, ó Você perde duas das... Duas das macumbas, né? Tipo assim Assim dizendo, né? Deixa eu me suicidar aqui rapidão Só pular no boss aqui Pronto Deixa eu pegar aqui De novo aqui Os debuffs Vou pular lá de novo, ó Ai Toda vez que você morrer pro... Pra PT morrer pro boss Você tem que matar Dois minibossas de novo, tá? Porque você perde duas... Você perde duas, é... Ou duas... Duas debuffs Aí só dá... Você tem como entrar Com cinco debuffs Pra você conseguir os debuffs Você tem que matar Um miniboss ali Aqui Deixa eu ver aqui Ah, é É... Tem tempo pra fazer de novo Reseteu o cooldown aqui Com a... Com a doll Vou pular de novo aqui, ó Vamos ver, ó Tô puxando o SCA aqui Vamos ver Puxando o SCA SCA e marketing, ó Nem puxando o SCA e marketing Não tem jeito de ver esse truque, não, velho Ó, com o SCA e marketing Ó, com o SCA e marketing Eu aguentoi um pouquinho mais, né? É, mas o bicho começou a bater poisa Bater não sei o que lá Bater não sei o que tem Esse aqui é o last boss, pessoal É o necromante king, ó Ele é bem forte, tá? Os miniboss ali já são fortes Pra um caralho Olha lá, ainda morri com o marketing E o SCA equipado, olha lá Com carga no SCA e carga no marketing Pra vocês terem ideia Segurando o supremo ali É... Então, pessoal Essa quest aí Continuar Do jeito que tá aqui no SCA E for lançado no Tibia Vai demorar pra alguém conseguir fazer isso aqui Porque isso tá muito, muito, muito Muito fora da curva Tá bom? Então é isso aí, pessoal É... Foi o Necromante King aí O Megalomania Tá bom? Então... Até a próxima aí Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Deixa o like no vídeo Se inscrevam lá no twitch.tv Barra VDA Dela Renan e Pedro Tchauzinho aí É nóis Tchauzinho aí Tchauzinho aí Tchauzinho aí Tchauzinho aí Tchauzinho aí Tchauzinho aí Obrigado.